19 de outubro Feliz o povo que aplica seu tempo no trabalho, no talento criativo e investigativo, na festa e na solidariedade espontânea. Feliz o povo que sabe ganhar ou herdar a terra em que vive. Oração Agradeço, Senhor, pela terra que você me deu para viver, pelo trabalho, pelo talento, pela solidariedade com que você foi formando os seus habitantes, meus irmãos. Quero ser um digno filho desta bendita terra e continuar trabalhando por ela.